Música Salvações pessoal, bem vindos ao canal, eu estou aqui nesse vídeo para a gente trocar uma ideia sobre algumas saídas que certamente vão acontecer no Grêmio e outras saídas que provavelmente vão acontecer, tá? Vocês viram que no card desse vídeo eu coloquei a foto do Adriel A situação do Adriel é muito clara, vocês sabem também quanto eu O Adriel tem algumas broncas internas no Grêmio e o Adriel não vai ficar no Grêmio Ele tem nesse momento duas possibilidades, uma para jogar no Bahia e aí seria uma contratação O Grêmio receberia dinheiro por essa transferência do Adriel para o Bahia O Adriel é baiano de Iliel, daqui a pouco seria para ele algo tipo voltar para casa, enfim É claro que o Adriel queria continuar no Grêmio, mas já que o Grêmio não quer que o Adriel fique, paciência, né? O Bahia é uma possibilidade e a outra possibilidade, talvez mais remota, porque não envolve dinheiro nesse momento Seria um empréstimo gratuito do Adriel para o futebol português, mais precisamente para o Estoril Então tem essas duas pontas na negociação com o Adriel O Grêmio está deixando, agora sai a informação e entra a opinião, tá gente, só um parênteses rápido O Grêmio está deixando, ao meu ver, um erro que gestor nenhum pode cometer Os gestores do Grêmio estão cometendo, a meu juízo O Grêmio está levando mais em consideração a questão pessoal do que a questão profissional com o Adriel Gestor não pode se embananar com esse tipo de situação, gente Tu não pode levar em consideração mais a tua opinião sobre a pessoa Em detrimento daquilo que o profissional pode te ajudar Tu precisa se parar bem nessas duas questões e me parece que o Grêmio está se atrapalhando um pouquinho O Adriel tem problemas internos, o Adriel tem problemas pelo empresário que ele escolheu Que o Grêmio não gosta e isso não é segredo nem novidade para ninguém Mas por favor, é óbvio que essa não é a razão para o Adriel estar saindo Afinal de contas, o Ferreira tem o mesmo empresário do Adriel E ele está voltando de lesão e está jogando e está sendo colocado Então o empresário é só uma questão de pano de fundo que o Grêmio usou em algum momento lá para trás Para esconder uma realidade A realidade é que internamente o Grêmio tem problemas com o Adriel Só que isso não pode ficar num patamar acima do que o Adriel pode ajudar enquanto profissional no Grêmio E eu acho que o Grêmio está deixando essa balança numa situação que não favorece Fecha parênteses Sai do Adriel? Bitelo O Bitelo é a grande bola da vez para sair do Grêmio agora no meio do ano e todo mundo sabe disso O Bitelo é um jogador que vale hoje no mercado, na visão do Grêmio No mínimo 10 milhões de euros ou 10 milhões de dólares, enfim, algo nesse valor No mínimo, o Grêmio não deseja negociar o Bitelo por menos do que isso Se daqui a pouco chegar a proposta de 8 milhões, 9, mas com potencial de algum ganho no futuro É óbvio que o Grêmio vai avaliar com atenção porque a situação financeira do Grêmio é uma situação com muitos problemas Mas nesse momento o Grêmio sabe que o Arsenal da Inglaterra está atrás do Bitelo Mandou representantes da Porto Alegre para assistir ao jogo do Grêmio contra o Bahia Onde, aliás, o Bitelo não foi bem E representantes do Mônaco também já fizeram sondagens a esse jogador Então o Bitelo é um cara que pode sair também no meio do ano, assim como o Adriel Eu dou a sair do Adriel como certa, tá? E a do Bitelo como muito provável Se não sair agora, a chance de sair em dezembro beira o 100% Só que tem algumas outras situações que nós precisamos conversar nesse vídeo também Eu estou trocando essa ideia com vocês, estou conversando com vocês, citando alguns nomes E a contrapartida que eu peço, pessoal, especialmente para quem não está acostumado aqui no canal Para quem não conhece, caiu de paraquedas aqui no canal, gente Deixem o like no vídeo, pode deixar agora, não precisa esperar para o final Deixem o like, o joinha, o gostei E inscrevam-se Venham junto com a gente Cheguem junto nesse canal Quem não está acostumado por aqui, prazer, eu sou Cristiano Oliveira E estou aqui diariamente levantando algumas questões do Grêmio Conversando sobre assuntos do Grêmio aqui nesse canal Então inscrevam-se, deixem o like, comentem aqui embaixo Porque tem mais um jogador que começou a despertar interesse do futebol europeu E aí mais precisamente do futebol francês É o Cuiabano Dois clubes do futebol europeu mandaram representantes ao Grêmio, a Porto Alegre Ou virtualmente, ou pessoalmente, enfim, isso eu não sei Mas conversaram com o Grêmio sobre o Cuiabano Representantes do Lyon e representantes do Olympique de Marsella Importante! O Grêmio não pensa em vender o Cuiabano nesse momento O Grêmio entende que é um jogador de grande potencial Que está recém surgindo agora Não tem sequer 10, 11 jogos pelo profissional Então ele ainda pode render muitos frutos ao Grêmio Dentro de campo, esportivamente E também fora do ponto de vista financeiro O Grêmio não pensa em vender o Cuiabano agora Mas é importante o Grêmio saber Que ele já desperta interesse de alguns clubes do futebol europeu E nesse caso, especialmente do futebol francês Se a gente parar, gente, pra pensar E colocar esses nomes Cuiabano com sondagens O Adriel que vai sair O Bitelo com proposta na mesa E acrescentar a esses nomes Todos aqueles que já saíram esse ano E aí desde o começo do ano Que teve aquela leva que foi embora, graças a Deus De Biel, Janderson Que eu não gosto nem de lembrar desses caras Que estiveram aqui na Série B Mas ao longo desse ano também Com o Lucas Silva indo embora Com o Vina que chegou e já foi embora Com o Thiago Santos indo embora Com o Diogo Barbosa indo embora Gente, é uma transformação que esse grupo do Grêmio passou E nós precisávamos E ainda precisamos Passar por essa transformação O Grêmio destruído lá em 21 Que fez uma péssima Série B em 22 Ele precisava dessa mudança forte Drástica no grupo Coisa que essa direção está fazendo Então, outras mudanças ainda virão Mas é importante a gente parar E olhar pra esse retrato Olhar pra essa fotografia E perceber que essa mudança já aconteceu Muita gente chegou Muita gente saiu E outros vão continuar saindo A partir de agora Na janela do meio do ano Deixem o like no vídeo, pessoal Se inscrevam no canal E comentem aqui embaixo